A igreja católica trabalha, oferece o sacramento da confissão porque é um mandato de Deus. Jesus Cristo antes de subir aos céus, ele disse aos seus discípulos, tudo aquilo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, tudo aquilo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Então este poder de oferecer novamente a comunhão com Deus, que todas as vezes que nós cometemos um pecado, nós perdemos essa ligação, essa conexão com Deus. As vezes a pessoa fica naquela ideia, naquele pensamento de que eu não perco, mas espiritualmente nós perdemos sim esta comunhão com Deus. Quando a gente comete um ato de pecado, duas relações são quebradas. Primeiro a minha relação com Deus, segundo lugar a minha relação com a comunidade cristã. Então quando nós celebramos a Páscoa, nós celebramos a vitória de Jesus sobre a morte, a vitória de Jesus sobre o inimigo. Quando eu estou num estado de pecado, ou seja, fora da graça de Deus, eu estou rompido com a minha comunidade, estou rompido com Deus. O ato de me confessar na frente do Padre, significa que ali eu estou fazendo a reconciliação com a comunidade, porque o Padre é uma pessoa da comunidade, e também a reconciliação com Deus. Porque ali no momento do sacramento da confissão, o Padre atua como persona cristã. Espiritualmente, o que isso quer dizer? Quer dizer que espiritualmente ali é a pessoa de Jesus Cristo que está ouvindo a sua confissão e vai te oferecer o perdão dos pecados. Então, isso é fundamental para que nós possamos viver uma boa Páscoa. É importante a gente lembrar que a comunidade católica, então, vai estar realizando esse mutirão. Como que vai funcionar aqui no nosso município? Isso. O mutirão do sacramento da reconciliação vai funcionar no dia 17, sexta-feira, a partir das 4 horas da tarde. Vão estar presentes os padres aqui da nossa região, da região dos altos, né? Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Padre Nazaré, Padre Milton, Padre John Nixon e também eu, atendendo confissões. É importante lembrar os fiéis católicos questões de horários, Padre. Como que vai ser? Isso. Então, faço o convite aqui para que todos aqueles que possam vir a partir das 4 horas da tarde, que venham, para que não deixem para vir à noite, para que este movimento, esse momento não se estenda até as 10 horas, 11 horas da noite, que nós possamos terminar ali por volta das 9 horas da noite. Então, se você, de repente, não trabalha na sexta-feira à tarde, ou você está de férias, venha para que comece exatamente às 4 horas da tarde.